Todo o suporte para quem deseja empreender e fazer sua startup decolar, estão abertas as inscrições para o edital de seleção de empresas para a incubação no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. Entre os benefícios de ter sua empresa no parque, estão o ambiente de co-work e os treinamentos oferecidos pelo programa. Nós temos ao longo do ano uma agenda bastante cheia, com várias palestras, temos parceria com o SEBRAE, com a FEBRAEC, que é a Federação de Consultores Nacional também. Essas palestras fazem temas sobre vendas, marketing, finanças, gestão, temos também um acompanhamento mensal com o SEBRAE e a equipe aqui da incubadora. Além dos eventos que a Inova promove, nós oferecemos aos incubados para que eles possam se capacitar durante o processo. Nós oferecemos também apoio na área de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para quem queira, esteja desenvolvendo alguma tecnologia que possa gerar alguma patente, principalmente se for em parceria com a Unicamp. Além da capacitação, o intuito é que as empresas tirem proveito do ecossistema de inovação e empreendedorismo em torno da universidade. Atualmente, há oportunidade para até 16 empresas se instalarem no parque. Podem submeter propostas a empreendedores de todo o Brasil que tenham projetos de base tecnológica. Isso significa que tem que ter algum desenvolvimento tecnológico, alguma base científica desse negócio que esses empreendedores estão desenvolvendo. O edital é de fluxo contínuo, mas as empresas que submeterem propostas o quanto antes serão analisadas primeiro pela banca examinadora, que é formada pela Unicamp, Parque Tecnológico Galileu e Prefeitura de Paulínia. Podem submeter propostas a qualquer momento. Depois de recebidas as propostas, nós fazemos uma análise técnica interna e depois montamos a banca com pessoas de mercado que irão avaliar. Como esse edital é uma parceria da Unicamp com a Prefeitura de Paulínia e o Parque Galileu, então pessoas de Paulínia e do Parque Galileu também vão fazer parte dessa banca. Para conferir o edital e saber mais detalhes sobre a seleção de projetos, acesse www.incamp.unicamp.br.edital E aí E aí E aí E aí